No time do Manchester United, tem um jogador muito famoso que chegou recentemente e está sendo importante nas partidas da equipe. Ele é atacante e um goleador nato, que tem faro de gol. Fora dos gramados, o cara também chama a atenção por onde passa e é o desejo da mulherada. Se você está achando que estamos falando do Cristiano Ronaldo, você está certo. Mas no caso, estamos falando do Cristiano Ronaldo Junior, o Cristianinho. A vida desse moleque é diferenciada. Ser filho de um dos maiores craques da história do futebol, tem lá seus privilégios. Uma vida tranquila e luxuosa. Mas mesmo sendo apenas uma criança, o coração de Ronaldo Junior já tem dona. Sim, o moleque tem uma namorada. E por isso hoje, você vai conferir que é a namorada de Cristiano Junior. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Muitas coisas estão acontecendo na vida de Cristiano Ronaldo. Dentro de campo, ele está tendo uma dura tarefa no elenco do Manchester United e também na seleção portuguesa. Já que Portugal terá que bateria muito para se classificar para a Copa do Mundo. Mas fora das quatro linhas, o CR7 está vivendo tudo o que sempre sonhou. Ele já tem quatro filhos e tem mais dois a bordos na barriga de Jordina Rodrigues, sua esposa. E falando nela, recentemente o seu documentário, Sou e Jordina, estreou na Netflix, no dia 27 de janeiro. A série acompanha o cotidiano da celebridade, explorando suas questões profissionais e pessoais. Além disso, a série também apresenta um pouco do relacionamento de Jordina com Cristiano Ronaldo, desde quando se conheceram até os dias de hoje. E durante um trecho, Jordina fala sobre o Cristianinho. E como sabemos, o garoto é fruto de uma barriga de aluguel e nasceu em 2010, nos Estados Unidos. A Jordina é uma verdadeira mãe para o Junior, desde que se conheceram. E os dois estão sempre prestigiando eventos ou jogos importantes do CR7, principalmente nos jogos da seleção portuguesa. O robozinho tem apenas 11 anos, mas apesar da idade, ele já está comprometido. Em um episódio no documentário, a Jordina diz, O Junior tem namorada e sempre sai com ela. Acho engraçado o fato de Junior ter uma namorada. Já lhe disse que, tem onde a conhecer, lhe dar o meu avão. Ainda que não seja uma mãe muito autoritária e não serei uma sogra chata. É, o Cristianinho não usa camisa nova, mas é um grande artilheiro dentro e fora de campo. Já está marcando o gol. E claro que por conta da fala de Jordina, os fãs nas redes sociais comentaram muito sobre o garoto ter uma namorada com apenas 11 anos de idade. O moleque tem apenas 11 anos e já tem namorada. E eu aqui sem ninguém. Isso que é osso. Comentou o fã. Já o outro disse, até eu saio com ele se ele quiser. A cantada que ele deve usar é, Sou filho do Cristiano Ronaldo. Imagina tu ter o Cristiano Ronaldo como sudo. O relacionamento do CR7 Junior já está dando o que falar. Mas o que todo mundo quer saber é, Quem é a namorada do Cristiano Junior? Afinal, nem mesmo a Jordina a conheceu ainda. Mas os detetives da internet são os melhores. Já estão procurando pela namorada do robozinho. Em sua festa de aniversário de 11 anos, Muitas pessoas estavam presentes. Ele também tem bastante amigos e amigas, Que virem mexe e são presentes nos vídeos ou nas fotos em família. O que dificulta saber quem é a nona do coração do CR7 Junior. Mas, você deve se lembrar que, Quando o Cristiano Ronaldo teve seu regresso ao Old Trafford, Deixando novamente a camisa do Manchester United, A primeira partida foi contra o Newcastle United. E o teatro dos sonhos estava lotado. O português marcou dois gols e levantou a torcida. Mas lá nas tribunas, Tinha uma garotinha que abre a gente, É a mesma idade do filho do português. E ela tem a manufletada para o Cristiano Ronaldo. Em um cartaz, E sabe escrito, Ronaldo, posso me casar com o Junior? Cristianinho chegou na Inglaterra ablando os corações. A imagem obviamente, Rodou o mundo. E provavelmente, Deve ter parado no celular do garoto, Que se bobear, Não perdeu tempo e foi atrás da jovem torcedora. Brincadeira. Nesse caso, Não sabemos se é ela. Mas, Não deixa de ser uma possibilidade. Uma outra garota que estava ao lado do Junior, Que chamou a atenção após a Georgina falar que o garoto tem uma namorada, Foi essa, Que está na foto abraçando o Junior. Seria ela, A nora do CR7? Bom, Ela já gravou alguns vídeos ao lado do Junior, Fazendo aquelas dancinhas que estão na bunda. Ela, E o primo dele, O Diniz Abeiro, Que tem o mesmo nome do pai do CR7. A garota que está no vídeo, É a mesma na foto ao lado do Junior. Seria ela a sua namorada? Bom, Dizemos nosso trabalho de Sherlock Holmes, E a resposta é não. Ela é apenas uma prima do Cristiano, Filha da irmã do Cristiano Ronaldo. Ela é mais velha que o Ronaldo Junior, E está sempre presente nos momentos em família deles. Então, A identidade namorada do Cristiano Junior, É inerdesconhecida. A Georgina Rodrigues, Já falou que não vai ser chata, Em relação ao namoro do robozinho. Mas, No caso do Cristiano Ronaldo, A gente não faz ideia. Afinal, O camisa 7 é meio rígido, Em relação a educação e os hábitos do filho. Principalmente, Os hábitos alimentares. Cristiano Ronaldo já falou que orienta o filho, A ficar longe de fast food, Coca-Cola, Doces e outras besteiras, Porque não é bom para a saúde. Não só ele, Mas seus outros filhos também. O Cristiano quer se tornar jogador de futebol profissional, E está treinando no Manchester United. E também com o pai. Então, Considerando o fato que o jogador é bem rígido, Em relação a alimentação do garoto, Para que ele tenha hábitos saudáveis, E evite certos tipos de comida, Para realizar o objetivo de, Se tornar jogador, Quem dirá então, Deixá-lo namorar. Ainda mais com 11 anos de idade. Se o CR7 aprova ou não, Ainda não sabemos. Mas o Cristiano já está comprometido. Aparentemente, O garoto está seguindo os passos do pai, De entre e fora de campo. Cristiano Ronaldo é o último homem romântico. Se liga só na humildade que ele fez, Para a Jordina Rodrigues em Dubai. Comemorando o aniversário dela. O jogador projetou as imagens dela, No prédio mais alto do mundo, O Burj Khalifa. Isso sim, Que é um cara apaixonado. Pelo visto, O Cristiano está aprendendo a jogar bola com o pai, E também aprendendo a conquistar uma dama com coroa. O Camisa 7 de Portugal, Demorou bastante para encontrar seu verdadeiro amor. Ao longo dos anos, O CR7 teve várias namoradas, Se envolveu com algumas mulheres, E era fotografado com frequência pelos paparazzi. Nascer a Jordina, Ele namorou com a Moura Lirina Schaik. Mas a mãe do jogador, Não aprovava ela porque, Ela não era uma boa mãe para o Cristiano Jr. Agora, O coração do jogador tem em mana. Cristiano Ronaldo e Jordina Rodrigues, Que são juntos desde 2016. E eles conheceram por acaso, Tem uma festa na loja da Gucci, Em que ela trabalhava como vendidora. No meu comentário, Jordina falou isso sobre o começo do namoro dos dois. Ele vinha me buscar depois do trabalho, Às vezes, Até de Bugatti. Os meus companheiros de trabalho ficavam loucos. Eu chegava de ônibus, E ia embora de Bugatti. Se o coração do robôzão tem dona, O do robôzinho também tem. Por mais que ele tenha apenas 11 anos de idade, O amor está no ar. E ele, Já está em um relacionamento sério. A identidade da garota ainda é um mistério. Mas em breve, Nós vamos descobrir. Porque por aqui, Pensamos sempre de olho no que acontece, Na vida dos jogadores, E também na vida das jovens promessas do futebol. Como no caso do Cristianinho. Não tem jeito. O mundo agora, É dos românticos. E o Cristiano Jr. Parece que é um moleque firmeza, E gosta de se divertir, Aproveitar tudo do bom e do melhor que a vida lhe oferece. Graças ao grande trabalho do pai. E assim como ele, O garoto é o centro das duas atenções, E chama a atenção até mesmo da mulherada. Você acha que o Cristiano Jr. Exagiu em namorar tão cedo, Com apenas 11 anos, Ou ele está certo? Comenta aí embaixo, E me conta. Eu sou o Gustavo Marques, Eu estou ficando por aqui, Se você gostou, Não se esqueça de deixar o like, E se inscrever no canal. Um abraço a todos, E até o próximo vídeo. E aí, E aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma